Música São 29 anos de gincana do caminhoneiro, tá bom? Logo na entrada da arena da gincana ali, foi aferida a temperatura de vocês. Tem também ali o oxímetro, a gente tá nesta etapa com apoio da Secretaria Estadual. Aqui uma outra mudança é que pra vocês poderem disputar ali no braço, caminhão zero quilômetro, vocês vão passar pela gincana da saúde, tá? Então vão passar ali, a Secretaria Municipal de Saúde está aqui nesta etapa de Antonina, posto Pelanda 3, com a vacina da H1N1, vacina do Sarampo, Cachumba e Rubéola, a VTV. Os nossos instrutores vão também orientar vocês e conscientizar os motoristas da importância de, neste momento, vocês praticarem e realizarem a higienização da boleia. Positivo, a higienização da cabine e do caminhão de vocês. Vocês podem estar fazendo isso com 2 litros de água e diluindo aí 10 colheres de sopa de água sanitária. Tchau! 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 Tchau!